O pensamento sobre os quatro elementos básicos da natureza é mais antigo do que a gente imagina, mais antigo do que Avatar e até mais antigo do que Capitão Planeta. Por isso, nesse vídeo, eu quero te mostrar qual foi o primeiro filósofo a defender que toda a existência está fundamentada em terra, fogo, água e ar. Nesse vídeo, eu quero te apresentar o pensamento de Empédocles, um filósofo pré-socrático diretamente ligado ao pensamento de Parmênides, que pensou ser de uma forma um pouco mais ampla e até mesmo plural. Mas antes de te explicar isso detalhadamente, eu quero que você venha aqui embaixo, se inscreva nesse canal que está quase chegando aos 10 mil inscritos, também confere se você já ativou o sininho das notificações e, se você se sentiu à vontade, pode comentar aqui embaixo, a gente vai conversar e, no final do vídeo, você pode também compartilhar. nas suas redes sociais, para as pessoas que você acha que terão interesse nesse conteúdo. É importante que a gente lembre do pensamento de Parmênides, principalmente, aquilo que tem de mais essencial no pensamento dele, que é a ideia de que o ser é e não pode não ser, para se aprofundar aqui no pensamento de Empédocles. Empédocles concorda com Parmênides quando ele diz que as coisas existentes, elas não vêm em nascimento do nada e também quando morrem, elas não retornam ao nada. O que significa que não há uma passagem entre a existência e a não existência, tanto de vinda quanto de retorno. As coisas que existem, elas sempre existiram. Se você quiser entender um pouco melhor esse pensamento, eu vou deixar uma aula que eu dei aqui há um tempo atrás que eu vou aprofundar nesse sentido. Dessa forma, o nascer e o morrer ou o perecer são somente movimentos da existência, dos corpos. Os corpos que se interligam no momento do nascimento e corpos que se desfazem, que se deterioram no momento do falecimento ou do perecimento. Assim, as coisas permanecem na existência e não vêm de lugar algum e não vão para lugar algum, porque lugar, inclusive, é ser. Como o número de substâncias, por causa disso, então, deve ser o mesmo, essas substâncias são sempre iguais e indestrutíveis, porque elas só estão aqui se relacionando. Dessa forma, o demócrito conclui que as coisas, elas têm sempre a mesma base de substâncias, um número limitado de substâncias, que têm em si mesmas duas características, a inalterabilidade qualitativa e a intransformabilidade. Ou seja, elas não mudam em qualidade, mas também não se transformam em outras coisas, são sempre iguais, idênticas a si mesmos. São quatro as substâncias originárias que se unem, que se relacionam para gerar as coisas existentes. Ele também chama elas de raízes de todas as coisas. Com essa interpretação da realidade, ele volta o olhar dele para os filósofos jônicos, Anaximando, Anaximenes e até mesmo Thales, principalmente o Thales, e vai dizer que esses filósofos e até seus discípulos estavam tateando, procurando um único princípio para toda a realidade, um arqué, quando, na verdade, eles deveriam buscar mais de um princípio, ou pelo menos perceber que nenhum deles estava exclusivamente com a verdade. Dessa forma, Empédocles chega a terra, ou elemento terroso, a água, ou elemento úmido, o ar, esse ânimos, essa alma aerada das coisas, e por último, o fogo, o calor. Assim a gente tem um arqué, só que em quatro elementos. Assim também ele pode ser chamado de pluralista, porque ele dá um patamar de igualdade para esses quatro elementos. Nenhum é melhor do que o outro, ou nenhum surgiu primeiro do que o outro. Então você pode imaginar que qualquer coisa que exista, vamos pegar qualquer ser material, uma árvore, um animal, uma casa, uma pedra, é a junção, e aí percentual, cada um vai dar uma parte de si para construir essas coisas. É claro que alguns vão ter mais água, outros mais terra, mas todos eles terão os quatro elementos em alguma quantidade. Como esses seres então surgem? Já que eles não vêm do não ser, ou do nada. Eles surgem pela junção, como eu disse anteriormente, desses elementos. Qual é a força? O que faz com que eles então se unam? O Empédocles vai dizer que essa força chama-se força do amor, do amor à amizade, ou no grego da filia. É uma força cósmica, física, natural. Não estamos falando aqui de sentimento, de emoção, de nada disso. Por outro lado, nós temos a força da separação, do perecimento, aquela força que desfaz esses corpos, que transforma eles em outras coisas, porque ele separa os elementos. Então, ali nós temos nessa força de perecimento, o ódio, discórdia, ou em grego, o neikos. E o cosmos? Onde se encontra então o cosmos? Tudo que existe? Essa é uma pergunta que ele responde assim, não, o cosmos, ao contrário do que parece, não é o momento da união de todas as coisas. Ou seja, um cosmos não é regido somente pela filia. Porque se todas as coisas estivessem perfeitamente unidas, nós estaríamos aqui como se fosse uma unidade. Uma esfera perfeita, algo sólido, fechado em si mesmo, ou o que ele vai chamar de esfero. Por outro lado, o cosmos também não é a dissolução, a separação completa de todas as coisas. Porque, enfim, nós estamos aqui lidando com um universo que tem corpos. Dessa maneira, então, o cosmos é um meio termo entre o amor e o ódio. E assim, aqui agem ambas as forças. Lembrando que são forças cósmicas. Se você chegou até aqui, agora eu vou te explicar uma coisa que ninguém te explica pelas aulas de filosofia que você encontra por aí, que é como se dá o processo de conhecimento pela filosofia do Empédocles. Baseado na mesma estrutura dos quatro elementos e também na junção e na separação deles. Então, a partir disso, como é que a gente pode pensar o processo de conhecimento para o Empédocles? Ou o processo cognitivo? Como o ser humano conhece? Bom, primeiro é preciso perceber que o Empédocles, ele diz que os elementos, eles meio que se reconhecem. Então, sangue reconhece sangue. Então, coração reconhece coração. E assim, água reconhece água, fogo reconhece fogo e ao mesmo tempo eles vão se unindo. O conhecimento, então, seria uma espécie de vínculo daquilo que está na matéria, mas ao mesmo tempo está em mim. Quando eu me revinculo àquela coisa, eu passo a conhecê-la ou a reconhecê-la. Porque ela, em alguma parte, tem também algo que está em mim. Ou algo análogo daquilo que está em mim. Nas palavras dele, as coisas emanam efluvios que vão sendo reconhecidos pelos órgãos dos nossos sentidos. Aqui abre uma brecha para dizer uma coisa. Então, não só o ser humano conhece. Todos os seres também, de forma limitada ou de forma como é possível para eles, conhecem a realidade. Então, também eles têm uma espécie de reconhecimento das coisas. Assim como eu conheço as coisas, as coisas também me conhecem. No caso do ser humano, o que vincula a gente às coisas é o sangue. Que tem água, que tem ar, que tem terra e tem calor, que tem o fogo. E onde se cedia o conhecimento do ser humano? No coração. E como eu disse, como todas as coisas conhecem, sim. Não é só o ser humano que pensa. Então, gostou do conteúdo? Eu espero que sim. Eu tenho feito com muito carinho o conteúdo aqui no canal para vocês. Eu queria te pedir para você dar uma olhada aqui do lado. Tem outros dois vídeos que vão complementar este conteúdo. E vão fazer você também se aprofundar na filosofia dos pré-socráticos. Não vai embora também sem deixar seu comentário. Confere aqui embaixo na descrição os links que eu vou deixar para você dar uma olhada em outros conteúdos do canal. A gente se vê numa próxima. Obrigado pela companhia. Tchau.